E aí pessoal, já colhi essa quantidade de laranja aqui e vou preparar um delicioso bolo de laranja, vamos lá? Olá meu povo, tudo bem com vocês? Como vocês viram eu colhi algumas laranjas para fazer um bolinho de laranja agora tarde. Aqui pessoal, vou utilizar duas laranjas e aí a gente vai fazer assim, vai partir em quatro. Essa daqui é a mesma coisa, a gente faz assim. E a gente parte em quatro também. Esse bolo é delicioso, vale a pena você fazer. Deixa eu tirar aqui, para mostrar a vocês. Aí ó, retira essa parte toda, esse excesso aqui. E aqui ó, a gente corta para retirar e também retirar as sementinhas que tiver, viu? Não pode deixar com semente não, que a semente também amarga. Eu vou terminar aqui de fazer todo esse processo e já retorno com vocês. Agora a gente vai partir ao meio. Duas laranjas. Esse bolo fica maravilhoso. E esse bolo é feito num liquidificador, viu gente? Fica melhor ainda porque é mais rápido. Pronto. Retirado aí, ó como é que fica. Tá vendo essa partezinha? E aí a gente já coloca no liquidificador. Pronto. E agora eu vou adicionar, ó, dois ovos. 150 ml de óleo. Se não tiver óleo, pode colocar manteiga ou margarina. E agora eu vou tampar aqui e bater por 5 minutos, para ficar bem batido, por conta da laranja. Já bati essa mistura por 5 minutos. Aqui, ó, coloquei nesse recipiente. Agora a gente vai adicionar uma xícara de açúcar de 250 ml. E aí a gente vai misturar bem esse açúcar. Não fica muito doce, minha gente. Pronto. Feito isso, agora eu vou adicionar a farinha de trigo. Aqui eu tenho duas xícaras de farinha de trigo de 250 ml. Agora eu vou colocar aos poucos. E vou misturando aqui na massa. Hoje, está chovendo aqui na roça. E aí, onde você mora, como é que está o clima aí? Aqui está muito frio e chovendo bastante, minha gente. Ah, detalhe. A farinha de trigo eu peneirei para ficar um bolo bem fofinho. Misturar bastante, por conta da farinha de trigo, para não ficar nenhum gruminho, hein? Colocar mais um pouquinho na farinha. Eu acredito que não vai levar as duas xícaras de farinha, não, ó. Olha como já está a massa, ó. Uma massa bonita, ó, minha gente. Está vendo? Então, aqui eu não vou adicionar mais farinha de trigo, ó. A quantidade que sobrou. Então, pessoal, eu adicionei aí duas xícaras, mais ou menos, de 200 ml de farinha de trigo, certo? E aí você faz assim que eu não estou fazendo. Vai adicionando, quando a massa ficar nesse ponto, ó, já está ideal. Esse bolo agora nas festas juninas é um bolo que é bastante feito, né? Todo mundo gosta de fazer um bolo de laranja e muito comercializado também. É um bolo muito saboroso. Então, se você fizer assim, dessa maneira, você não vai se arrepender. Aí amassa como está, ó. E agora é o momento... Já misturei bastante, ó. E agora é o momento de adicionar uma pitada de sal. Uma pitada mesmo, pessoal. Não precisa ser muito, não. É uma pitadinha só. Pouquinho. O sal é a gosto. Uma colher de sopa de fermento. E agora você mistura na massa. A massa não pode ficar muito líquida, senão o bolo não sai bom. O forno já está sendo pré-aquecido em 180 graus. É muito importante, ao iniciar o bolo, você já ligar o forno, porque já deve estar aquecido. Certo? Aqui a forma já está untada com margarina e com farinha de trigo. E agora já vou adicionar aqui a massa. Ó que massa bonita, minha gente. Esse bolo é delicioso. Muito bom. O cheirinho da laranja, feito dessa maneira que eu estou mostrando a vocês como é que eu faço aqui. Fica maravilhoso esse bolo, minha gente. E depois a gente vai fazer uma caldinha para jogar por cima. Eita! Fica divino. Para tomar com cafezinho. Já, já a gente está tomando esse cafezinho junto. Deixa eu limpar aqui, né? A sujeirinha que eu fiz. Não tem como não sujar, né minha gente? Aqui, ó pessoal, o bolo como é que ficou. Já vou colocar no forno. Bora lá? Já, já está assado. Pessoal, já assou. Demorou 45 minutos, porque foi no fogo baixo, certo? E aqui, ó. Vamos desenformar. Está quente ainda. Vou desenformar. Olha que maravilha, meu povo. Que delícia. E agora, ó. Vou deixar esfriar. Olha que maravilha. Vou fazer agora uma calda para jogar em cima. Para realçar ainda mais o sabor da laranja. Deixar esfriando. Aqui eu tenho uma xícara de suco de laranja. Passei na peneira. E aqui eu tenho uma xícara de açúcar. Para fazer a calda é muito simples. Quatro colheres de sopa de açúcar. Pode ser qualquer tipo de açúcar, até adoçante. E agora a gente vai fazer isso. Enquanto o bolo vai esfriando, a gente vai fazer isso para jogar em cima do bolo. O bolo já esfriou por 10 minutos. Não pode colocar quente. E aqui, ó. A gente faz assim, ó. Essa calda é assim mesmo. Isso é para realçar o sabor da laranja. Mais ainda, né? Agora a gente vai deixar o bolo absorver essa caldinha. Para depois a gente partir. Aí, ó. Agora chegou o momento de partir essa delícia. Ó. Eita, que esse bolo tá bom, né? Tá uma delícia. Ó, gente. Fofinho. Fica maravilhoso. Ainda tá quente. Mas fica maravilhoso, gente. Pode fazer sem medo. Que você vai ter um bolo de laranja maravilhoso. Rapidinho a gente faz, ó, minha gente. Rapidinho. Vou experimentar agora. Uma delícia. Um cafezinho, né, Gabriel? Gabriel já gosta, meu povo. Porque Gabriel gosta muito de bolo, né, Gabriel? Ficou uma delícia, pessoal. Muito bom. Ficou muito bom. Olha pra você, olha como é que fica. Bem fofinho, ó. Que delícia. Olha pra aqui. Bem fofinho. Fica molhadinho por conta dessa calda que a gente joga por cima. Tá bem molhadinho mesmo. Hum. E aí, Gabriel, tá aprovado? Tá. Olha uma delícia, né? O sabor da laranja tá maravilhoso no bolo. Pessoal, se você quiser fazer, acompanha aí o passo a passo, porque não tem erro. E você, depois de fazer, por gentileza, vem aqui nos comentários e coloca se deu certo, entendeu? O que você achou desse bolo, porque esse bolo ficou maravilhoso. Peço a vocês que deixe bastante joia aí, se inscreve aí no canal, compartilha esse vídeo com sua família e seus familiares. Esse bolo é divino, delicioso, pessoal. Vale a pena você reproduzir essa receita e muito simples e fácil de fazer. Rapidinho você faz. Certo, pessoal? Eu vou ficando por aqui, nos deliciando, né, Gabriel? Nesse cafezinho maravilhoso. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Um forte abraço a todos e fiquem todos com Deus. Tchau, gente linda! Tchau, gente linda! Tchau, gente linda!